é o mito ao mito aí mano e os games mais um vídeo partiu feira do rolo mano bora que bora chama chama a gente viu a feira do rolo da gringa mano lá dos estados unidos e eu sou bem mais feira do br coloque cola se por acaso falar pois deixam cinco que ele pegou na feira do rolo para quem não viu o vídeo também ele pegou esse play 5 por mil pila velho feira do rolo tem de tudo se você não viu o outro vídeo de feira do rolo que eu postei domingão ontem tá vou estar deixando na descrição aí para depois você conferir depois que você vê esse daqui beleza tamo junto bora tacar fogo em tudo hein mano bora para a feira deixa o likezão e só vamos entre os folhas tacar fogo em tudo rapaziada cheque também os controle de super nintendo esse daqui é do super famicom original novinha tá zero controle pai controle novinho rapaziada super famicom aqui tem o super nintendo também cara essa feira aqui eu percebi que ela é diferente da feira que eu vou falar rapaziada tem muito videogame aqui mano muito console muito aparelho que que é isso esse adaptador aqui rapaziada fazia fez muito sucesso lá na época eu lembro quando era moleque meu tio tinha play 1 mano e ele ia na os amigos dele lá na casa dele jogavam futebol né futebol dá para jogar de quatro pessoas basquete tem o inibir e também na sala de idade não lançou para o playstation um que você joga com quatro pessoas provavelmente deve ter mais jogos galera de que dá para jogar de quatro pessoas aí com esse com esse adaptadorzinho aqui mas eu não me recordo tá ligado não é online é mano é o play play online provavelmente com na verdade com certeza tem né mano deve ter bomberman deve ter outros games mas eu me recordo que quando era moleque meu tio que tinha play 1 e tinha um amigo dele tinha esse adaptador na verdade o que ele tinha um l provavelmente quem conhece aí deve saber o que eu tô falando é um l que é o original né isso daqui é alternativo é paralelo isso aqui ó paralelo a galera pergunta que seria paralelo é paralelo é um produto falso fabricado não oficial tá ligado um produto que não é oficial piratão bom então tá aí rapaziada muito interessante esse aparelhinho dá para jogar basquete futebol de de quatro para quem gosta de jogar de quatro aí ó rapaziadinha vamos dar uma olhada aqui que aqui tem bastante coisa nessa banca em mano eu dei uma olhada ali no começo mas essa parte aqui eu eu não vi não vi não que kong ó eu sei que eu tava com 80 não que kong é a relabel né é a dois aqui né é é original ela né é um com o original cinquentão saturno né o quanto que ele tá pedindo 50 50 e faz o olho com ele aí pô tem um monte de coisinha aí pô virtual fighter virtual fighter de sega saturno esse jogo aqui é qual pai tem que colocar label né 50 então ainda o parceria ali né bastante joga aí galera de play 2 ó o que com um bastante coisa aqui é um jogo de péspera aí pô ae luiz é dark mirror vai para a playstation 2 também o siphon filter siphon siphon filter né cara tem um cara que vende a oito reais na internet um lote gigantesco do play 2 por que será que aconteceu aquilo empacou tiragem será que te fiz uma tiragem gigante e não vendeu lançou no final do console e é bom será mano é um jogo bom eu vi um cara vendendo na internet a rodo aqui ó é o de play 1 é bem falado né tanto que ele é bem reconhecido por causa do de play 1 né siphon filter de play 1 aí ó esse é original mano caraca original mano mas também né pelo presidente tinha que ser nem tinha visto nem tinha visto que era original é bom esse jogo lá em cima o caso é o casco é da hora bastante joguinho aqui ó 2 em 1 do zelda mano olha que loucura e caraca e ele parou de funcionar porque o cara arrancou esse cartucho original mano o caraca falei oxe a nintendo lançou 2 em 1 do zelda e é para abrilha aqui para mim piratão aí tá da hora irmã bateriazinha né Caraca, 2 e 1 do Zelda Ah, é Game Color Achei que tava escrito aqui, eu leio de relance Achei que tava Game Boy, falei, nossa, original isso aqui, mano É Game Boy Color Não, é que quando tá escrito Game É paralelo, tá ligado? Quando você não tem nem o original O original fica Game Boy Aí eu achei que tava Game Boy Geralmente o paralelo fica só Game aqui no meio Eu não tinha reparado Mas interessante, deve sonar bem pra caramba, tem bateria e tudo Da época, né? É da época Você tá ligado, né? Galaxy Force 2 Jogo de nave 70 conto, rapaziada Mortal Kombat, Ultimate Mortal Kombat 3 De Mega, ó, apenas Iluminação tá um pouco ruim aqui Joguinho bom, hein, mano? Ultimate Mortal Kombat aí de Mega Sonic The Rag Hog 2 Caralho, mano, mó caro os joguinhos Tem uns jogos top, hein, rapaziada Mortal Kombat 9 Coleciono Olha o mito, olha aí É, sou mais, é, como é que falam? Eu seleciono mais, entendeu? De Xbox, Playstation 3 Tem que ser um jogo que realmente eu vou pegar pra jogar mesmo, tá ligado? É Code of War Ele tava sem máscara, eu não consegui perceber Vamos tirar Tirar a dúvida Drops Games Usa máscara ou não usa máscara? Vamos ver, vamos ver Mortal Kombat 9 Ixi, Drops Games não usa máscara Coleciono Não, Drops Games Ah não, Drop Game É, sou mais, é, como é que falam? Eu seleciono mais, entendeu? Caralho, mano Xbox, Playstation 3 Tem que ser um jogo que realmente eu vou pegar pra jogar mesmo, tá ligado? É Ah, 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 ah Ah, caralho Ah, porra Enfim Eu tô querendo esse daqui mais de Play 3, mano Que eu gosto mais de jogar no controle do Playstation 3, tá ligado? Controle do Xbox, é que eu gosto de jogar no dedinho, né? Como o controle fica pra dentro Meio ruimzão Aí fui dar uns ranuz Rapaziada, peguei esse consolezinho aqui então, ó Que isso? Passei no começo da feira aqui, ainda falei pra ele que é o... É um teclado que dá pra colocar fita aqui, porra É Voltar, né? Só que aí ele vendeu a fontezinha aqui do console já, né? Aí eu fechei com ele aí, só o aparelho então Tá sem controle, tá sem os cabos, né? Mas a fonte dele aqui é padrãozinha, né? Cabo de imagem também, né? Padrãozinho E aqui a entrada de controle pra ele é padrão de Polystation Já vem com jogos na memória, etc Porra essa, mano Vamos levar e fazer o teste dele, vamos ver se... Que porra é essa? Foi da bom Só bora Fala aí, amigo, beleza? É o famoso mobilador? Os controles de Play 4, tá funcionando esses aqui ou não? É, tá funcionando assim É no estado, no estado Não, eu vendo com garantia Não é possível, mano Y-E-O-N Que porra é essa? E vendo sem garantia, aí fica a seu critério Aí o... Mas o preço muda também, né? Muda, porque eu vendo ele lá 50 reais Agora se você quiser se engarar, a gente passa a 35 pra não ter compromisso Entendi Olha a água Olha a coca Aí o rupio é seu Mas aí só que normalmente funciona Se você quiser ligar ele Tá Eles é... Ele... Aí então é 35 no... No susto De 55 Mas normalmente tá bom É como a gente compra lote Então... Aí é... Um ou outro pode ser que, né? Pode ser que... Aí tem que ser o premiado, né? Tá top, hein, mano? Bonitão os controles O troninho foda É, rapaz 35, mano Rapaz, acho que vou levar um pra mim, mano Isso aqui é bom o cara ter porque é o seguinte Nossa, já não tem um monte de drop game Sempre dá problema, os caras tem um novo lá, já tem um de reserva, né? Já tem já drop game Precisa não É, rapaz, é interessante Ó, com o controlinho Zero O jacks box tá quanto? É... 40 ou 25 sem garantia Mesma coisa É um pouco mais barato, né? Dá uma olhada nos jacks box aqui Ah, tem com fio e sem fio 25 sem garantia Cadê a bateria? Um tanto de controle, mano Levaram, foi embora a bateria Vacilar um minuto, né? Mais ou menos Só arrumar aqui Tá bem bagunçando Acho que vou levar um de cara, hein, rapaziada Controlinho pra ver se vai funcionar aí, ó Pode ensinar, ó Controlinho de Play 3 esse A marca tá... Tá cortada aqui, provavelmente Aquele slot que faz aí, tipo Sei lá Raspado Dá um risco e... Tacou fogo Play 3 aqui Confia, mano Confia que vai dar bom Esse controlinho aí Vale a pena Porque... No escuro, né? Se vai funcionar, não dá bom É igual... Se vai funcionando, né? É igual moto com o chassi raspado, né? Vai embora, né? 25, né? Vai água 25 de Xbox com fio No susto Uma vez eu com... Caraca, tem lâmpada ali também, mano Acho que vou levar essas lâmpadas, hein, velho As lâmpadas... Ali a sua também? As lâmpadas? Sim Quantas que é essas lâmpadas da grandona aí? Essa grandona aqui tá 85 Não, não, mas com entrada comum A entrada comum Essa daqui tá 55 Tá quase até 50 Ela chega até quantos watts isso aqui, amigo? Essa aqui é 60 watts 50 de poção e 500 de luminosidade 500 de luminosidade? É Ave Maria Faz uma promoção boa pra mim, patrão Duas Duas, duas você faz quanto? Ave Maria Vou levar duas bichas dessas Que que é isso? O cara tá comprando... Um balão? Um balão, hein? Ai, caralho Funcionando Tá Aí, rapaziada Duas lâmpadas 500 watts de potência Ela consome 50 E clareia 500 O cara vai... Ilumina até... Cair da cadeira aqui, mano Tem um poço Você viu aquela ali já? Pode pôr na sacola aí Que eu vou levar duas dessas Rapaz, mas aqui não tem 500 watts não, pô Poxa, você tá disputando com a luz de sol Você não quer que ela clareimar que o sol Nunca Luz de LED, quando bate na vista Pode estar o sol que for Arde na hora Ah, testa de novo aqui, por favor Calma aí, calma aí Essa aqui é o dobro dessa daí Ah, não tá pegando não Ah, essa é o dobro Bota essa aqui, ó Essa é o dobro, né? Só que essa aqui é 100, ó Essa daqui? Olha a diferença Mas essa é 100, né? Aquela é 50 Não, pô, mas isso é doido, né? Obrigado, viu? É doido, né? É doido, hein? É doido, rapaz Tô ficando... É velho, né? Doido, não A luz não arde em nada no zói Você liga, a luz não arde em nada no zói Não bate nunca o zói ali Nunca bateu Sai fora Tudo bem, meu amigo? Você tem o do Palmeiras aí, patrão? Do Verdão? Palmeiras eu não tenho Mas... Saca a camiseta verde aí Você tem que ter do Palmeiras, meu parceiro Eu já vim direto Tá bom Não é, Palmeiras, não? Não Coritiano Sabia Mas gosta de verde, né? Respeita a minha história, né? Da hora, mano Bonito Vocês fazem o trago, hein? Carabo, mano Cara, bom Muito louco Parabéns, hein, mano? Caraca, minucioso o trabalho, hein? Vocês vão quebrando palitinho Pra... Você tá todo sábado Sábado que vem eu vou estar aqui de novo Eu trago o Palmeiras Tá, passa o número aí Você tem cartãozinho alguma coisa, não? Tem Dá um cartãozinho aí Quantos que é? Quanto que é um bichão desse? Pô, pra sair isso aí, mano Do Palmeiras, no caso, né? Palmeira, do Palmeira Mas do Palmeiras, aí você faz lá Tá Eu vou te mandar mensagem Você é daqui da região? Sou Certo Faço um desse por 100 conto Da hora, hein, mano? 100zão Muito da hora Ah, mas olha o trampo do bagulho, mano Imagina fazer isso aí artesanal A demora Zero e arrepia Vai arrepiando, vai arrepiando Eu já entrego logo também Amor, recomenda Entendi Eu já entrego Trouxe coisa boa aqui, ó Chegou uns videogame top aqui, ó Que não tinha da primeira vez que eu passei aqui logo cedo Olha só Que bonitinho Que tá vendo atrás das caçadas aí Trouxe um game bom aqui pra nós, ó Nintendo 64 Jabuticaba, mano Tá lindão, rapaziada Videogame lindo, maravilhoso Vem com controle, ó Bonitinho demais Petrolezinha original Ah, que bom, rapaziada Ele aqui que você já testa na hora, mano É diferenciado aqui Caralho, tecnologia Mas na feira que eu vou lá perto de casa não tem isso aqui não Tipo, o pessoal já testa tudo na hora A diferencial dessa feira é isso Que aqui sempre tem a galerinha que testa Que nem você Alguém vem comprar alguma coisa com você aqui já Você testa na hora, né? Boa, é isso aí, mano Assim é bom, pô Aí não tem risco, né? Tá lindão o 64 aqui Quem levar ele já vai com o Star Fox aqui Fontezinha Cabo Cabo de imagem Quanto será? Testadinho na hora Uns 300 quanto? Eu vi aqui Ah não, tem só o Só um machucadinho aqui embaixo, né? Mas esse aqui você troca, né? Deixa eu ver Esse aqui dá pra pegar de um 64 velho Uma carcaça que estiver zoada É como esse aqui, preto É, que vale menos esse, né? Vamos se dizer, né? Só tá com o trincadinho aqui, ó Mas ele tá bem inteirão, mano Precisa antes pra tacar fogo, ó Controlinho O analógico do controle tá zero também, ó Analógico, rapaziada Zeradinho Cara, tá novo esse console, velho Parabéns aí pelo game aí Tá inteiraço Fontezinha Fontezinha americana Essa daqui é nacional, né? Porque ela vem com essa tomada aqui, rapaziada É nacional Se você ver uma fonte de 64 E a saída dela foi desse formato Na verdade, a maioria dos consoles Super Nintendo Se tiver essa saída aqui, ó Nintendinho É porque a fonte é nacional E essa é americana Se for essa saída daqui A fonte é americana Que é uma saída mais ruim Hoje em dia pra gente usar, né? Era um controle de Nintendo Que tinha um parafuso no joystickzinho ali, mano? Você compra um beijamin e resolve Mas aqui já fica mais cômodo, né? Mas tem uns beijaminzinhos Já resolve o problema, né? Sim, sem dúvida Top demais, mano Vou dar uma olhada mais aqui Que você tem aqui pra cá Cinco minutos jogando com aquela porra O dedo quebra Esse Play 3 aí tá como? Então, esse funciona Mas só no audio e vídeo, mano Só no audio e vídeo O HDMI dele não tá funcionando Mas ele tá lendo o jogo O serial dele tá batendo ou não? Não, o serial não bateu Mas a caixa tá inteiraça, né? A caixa tá inteira, completa E o serial só não bate o final Caraca, que lindo, mano Caraca, então ele é do mesmo lote É do mesmo lote Provavelmente o filho da mãe Que abriu lá que trocou, né? Trocado Mas saiu de menos, pô O importante é que tá funcionando, né? Tá bonito E a caixa tá zero, velho Olha isso Ó, isso acontecia A única coisa que presta aí é a caixa Só isso Kaique, obrigado pelo Prime Valeu, valeu Muito com o Super Nintendo De trocar, né? De trocar o... O pessoal comprava dois, três Comprava e trocava a caixa Caraca, tem até os bercinhos, mano Bercinhos, os manuais, ó Caraca, mano Tá bonito esse, velho Só não funciona direito Olha Olha Ele tá sem o plastiquinho aqui Mas é o original, é o V Controle original Que o plastiquinho... Mano, tem alguém aqui na caô? Não é eu, porra Caralho, Deco Não tava ouvindo, não E aí, Deco? Oi, tudo bem? Como é que você tá, Deco? Você caiu da cadeira, hein, mano? Você viu? É Caiu Massa Caiu, mano E aí, tá querendo ver os videogames da feira aí? Porra Mano, o legal é que você entrou naquela hora que eu tava vendo feira dos Estados Unidos E tu voltou quando eu tô na feira também, bê Verdade É, mano, a gente dá uma volta em tudo e quando volta, tamo aqui Tudo aqui é relativamente fácil de arrancar, né? Provavelmente quem arranca, arranca de propósito Aí tá quase saindo também, ó Esse daí é azul, né? Esse é bonito também Caraca, controle lindo, hein, mano? Bacana Ele tirou azul também Nossa, muito bonito esse controle Caralho, que da hora Uma vez que eu vim aqui, eu comprei dois controles de Saturno com você, você lembra? Lembro, se tem uma soprada, pegou Cara, aqueles controles de Saturno, ele estava com mau contato Bem sujo, porque tinha uma crosta nos contatos dele, mas aí eu dei uma lixada boa Algo isopropílico Aí ele voltou a funcionar Era mais... Era... É Zinabre que fala, né? É Zinabre Que junta no contato e no... Fica muito tempo sem jogar, pega uma idade Pegou o Zinabre e não dava... Uma vez eu desmontei o controle de Playstation 4 e ele estragou Boa, desmontou aí, deixou uma pezinha de fora Contato É, moço, tem 3 e 2? 3 e 2? Obrigada Esse Mega aqui, ele está completo, pai? Esse aí está sem controle, mãe Só falta controle Só tem a cabeça dele Só a cabeça Ixi, no cabo também Só a cabeça Só a porta Entendi Está quanto esse? Esse estou pedindo para fazer até 100 palmas do N Testadinho Arruma um cão para a gente testar também Testemzão vai embora, né? Isso aqui é o que vem 30... Você chegou a ligar ele, né? Já, já ligou com o jogo Vem com 30 jogos, né? Cara, esse Mega aqui é da hora, hein, mano? É campaninha, mano Inclusive... A desvantagem é que ele não tem, né? O da V2P SEGA CD, né? O outro que eu vendi tinha Cara, na real eu nem ligo muito, velho E a maioria da galera que joga Mega não jogou SEGA CD A maioria, tá ligado? Pode atender o pessoal aí, beleza? 2 reais a cartela O que é o do real, mano? Não entendi o que é o que que é O que que é o do real? Jogar Mega não jogou SEGA CD A maioria, tá ligado? A maioria, tá ligado? Cotonete e algodão Esse aqui é o do Famicom Na Feira do Rollo Esse aqui eu acho que é a primeira vez Que eu vejo na feira, galera Nunca tinha visto esse aqui na feira Eu acho que foi a primeira vez Que eu venho na Feira do Rollo aí E acho um... Um... Como é que é mesmo, mano? Super Famicom Meu Deus, me deu um branco na hora, velho Ih, deve estar funcionando Isso aqui tá funcionando também, pai? Aqui eu troco pra você, cara Isso aqui não funciona não? Tá ruim esse? Eu liguei numa fonte aqui, nessa aqui, ô, Dravs Não pegou, cara Mas eu não sei se é essa Não sei se é essa Mas eu não sei se é essa Mas ele ligou a luzinha? Não, não acendeu Não acendeu nada Vamos tirar o aparelho, tá aqui Entendi Rapaziada, cheguei aqui na banquinha do amigo aqui, mano Inscrito do canal Me deu aqui esse VHS aqui da Alice no País As Maravilhas, mano Bonito, ó De presente, hein, meu parceiro Top demais, ó Ele tem alguns VHS vendendo aqui Alguns negócios de game, ó Você tem o Dálmata Você tem o Dálmatas, ó Corcuda de Notre Dame Obrigado, irmão Corcuda de Notre Dame Depois passa no canalzinho dele lá Chavou Retro Games Deu esse presentão pra nós A Alice no País das Maravilhas Esse daqui eu não tinha na minha coleção, irmão Ele tá sempre trazendo uns negocinhos Invariados aí pra tá vendendo Essas revistas aqui é o quê? Explica pra nós aqui A trapinha ali, ó Essa aqui eu tô vendendo a Cincão Cincão, né, mano? É a coleção do Lanterna Verde Lanterna Verde, né? Todos é Lanterna Verde? Não, essa aqui não Essa aqui é Invasão Secreta Invasão Secreta E as outras aqui Tudo Lanterna Verde, né? Invasão Secreta Da hora, irmão Topzinho, velho Essa história aqui Invasão Secreta é legal Invasão Secreta, né? Você chegou a ler ou não? Então, eu Na verdade eu não li Certo Eu conheço um pouco da história Entendi Eles fazem um plano pra Poder acabar com os heróis Deve ser muito louco, irmão Da hora, hein? Obrigado aí, meu parceiro Mano Deus que seja louvado, rapaziada Ó a Tora Ó a Tora Nem vi que aconteceu aí, mano Da hora, irmão Topzinho, velho Essa história aqui Invasão Secreta é legal Invasão Secreta, né? Você chegou a ler ou não? Vou comer, mano Boa foto Certo Eu conheço um pouco da história Entendi Eles fazem um plano pra Poder acabar com os heróis Deve ser muito louco, irmão Da hora, hein? Obrigado aí, meu parceiro Pelo VHS Tamo junto, hein? Brabo Deve ser muito louco No estado Chegou Esse daqui Nossa Esse daqui é um Aí, Oxand Falei Já viu os consoles marmita? Não Aí, ó Caralho, que foda Um DynaVision 3 Só coloca na geladeira e pronto Parece um disco voador Mano Esse daqui eu tenho um lá na caixa, rapaziada DynaVision 3 eu tenho um lá na caixa, top zero K0, meu Milmarzinho Memory Game Zero Provavelmente A quantidade de bagulho que tem é diferente, mano Nunca vi na minha vida 45 pila Nem sabia que essa porra existia No estado também, ó Antigamente tinha Tinha muito console Que era cópia de outros consoles, né? Então Ah, caralho Nossa Tinha um monte, velho Hoje em dia não tem mais esse bagulho Cópia de não sei o que Tanto quanto antes, né? O DynaVision que tá no estado também Tá rolando uma música de fundo ali, mano Tá nem dando pra gravar, velho 50 pila Tá nem dando pra gravar Tá osso Ah, rapaziada Eu vim na barraquinha do amigo Peraí Isso daqui é um controle pirata de 64? Não Nossa, ó Isso aí é o controle de outro console, mano Que provavelmente Era um console pirata Do Nintendo 64 Tá nem dando pra gravar Tá osso Mega 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 Caraca Bonitos Mario aqui O Luigi, hein, mano Diferenciado, hein, meu patrão Esse aqui só você tem Porque eu não vi Nenhum lugar aqui Não, mas fazendo esse de Kurochi Porra, pega Ave Maria, hein Topzera O Mario versão Posto de gasolina Galera, desci aqui embaixo, ó Eu comprei esse Dead Space aqui hoje Não sei se saiu nesse vídeo ou nos outros Tacaram fogo no inimigo lá em cima, hein Aqui no meu amigo aqui É tudo mais em conta, ó Boa A próxima vez eu vou vir aqui no parceiro É inscrito do canal lá também, né Tá sempre acompanhando Topzera 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 Eu te conheci da outra vez que eu vim aqui Eu tô lá no chão, pô Eu lembro de você, pô Eu lembro Você tinha uns Play 1 pra vender, não era? Eu lembro, pô Não esquece não, pô Tá maluco? O Rapa Aqui é bom, hein Você curte o Rapa? Eu sou muito claro Não curte, não? Você é mais pra... Você é mais pra tacar fogo Pô, Rapa acústico MTV, pô Musicão, pô O Rapa é top, pô Zero Põe aí, pô, pra mim Tô na olhada mais que tem Tem que trazer a plaquinha A tacar fogo, pô CDzinho original Os caras filmaram aí, mano Os caras filmaram Taca fogo... Copa do mundo Brasil do 2014 Rapaziada, até o oitão Os caras estão vendendo na feira aí, ó Mano Olha o caralho Olha o topo Magno do Resident Evil Aqui, ó Um oitão Que arma é que é essa aqui? Sabe dizer? É uma magno, né? Topzera, hein, rapaziada Tá quanto? Trezentão Trezentão, vai embora Essa pistola aqui, ela é original de 3D, ó, mano? Ela não é original, não, né? Luiz Henrique, obrigado pelo resub Não é original de 3DO, não, mano Fala demais É de 3DO, filho É, não, ela é de 3DO, mas não é oficial, né? Ué É? Não conhece, não? Não, eu tenho pistola de 3DO lá Mas a minha é mais robusta Pô, a gente já nem vende arma assim mais não, né, mano? A minha é diferente, pô Pode ser original O maluco pegava essa arma aí, pintava de preto, mano Saia na rua de noite A pessoa era assaltada com isso aí, ó Sua também, mas a minha é diferente É mais robusta que a sua, pô Não tô, tô sem sacanagem mesmo Tô falando de coração Ó a treta É diferente Tanto que a minha não tem essas duas entradas aqui, ó Isso aqui é pirata, hein? Ó, a diferença você já vê aqui no plug, ó Toma O plug do meu é diferente, tá ligado? Eu não tô minorizando o seu produto não, tá ligado? Só tô te passando a visão aqui É o mínimo que você faz? É Isso daí não acha que você... É, realmente Realmente Por isso que quando eu te vi ali já me chamou a atenção a pistola, pô Bonita, mano Bonita mesmo, velho Mas pirata hoje não Tresentão é o mínimo Tresentão? Top demais, mano Ô, meu caralho E você tá morrendo aqui, Deco? Eu tenho que formatar, hein, pai? Faz duzentos e cinquenta, não? Não Daí eu levo Sem pila Duzentos e cinquenta, pô A vista Ah, você trouxe só pra... Pra passear mesmo Trouxe a pistola pra passear Não, tô se pra vender Se eu botar o meu Pegar o que eu quero Eu levo embora Dozentos e trezentos é um mínimo Cara, vamos brigar real Se não vender pro trezentos, você não vende, né? Valeu, meu querido Você não vende, então, porra Não vale a merda Galera, chegando em casa aí Se por acaso você não deixou o like Deixa o like aí se você esquece Ali, Deco, isso aqui é o console Não, isso é a tecla do gamer, porra Se eu deixo o like agora no final, beleza? Galera, a feira tava muito boa Muito console, muito videogame Muito jogo, muito tudo, tá? Mas, dropzera tava dura essa semana Tô sem dinheiro Não consegui comprar muita coisa Porque eu levei pouquinho dinheiro pra feira E... Acabei comprando aqui o jogo, né? Paguei cinquenta no jogo É... Junto com o PES E comprei esse aparelho aqui também, ó Veio só a cabeça Paguei cinquenta Então também Que ele é um Polystation, né? Num... Ele é tipo um Polystation, tá ligado, rapaziada? Então foi o dinheiro que eu levei pra feira Sem pila Foi o que eu gastei Por que que tem um teclado? Ah, ele tem um teclado Aí comprei mais uns bonequinhos lá também Com o dinheiro trocado que eu tinha Que vai sair nos vídeos de brinquedo na semana aí, fechou? Então essa foi a feira, rapaziada Amanhã eu vou trazer um vídeo testando aqui Esse tecladão E vamos ver se esse teclado aqui vai funcionar Ou qual é que vai ser as ideias Gastei cem pau lá nessa feira Mas se tivesse levado dinheiro Dava pra gastar um milhão, hein? Tinha vídeo vendo virado A Prigma, pode ser Coisa demais Ave Maria Mas é isso, rapaziada Ave Maria É isso, Dropzera Vamos pra mais um aqui? Mano Nunca vi tantos jogos juntos na Feira do Rolo PS2, PS3, PS4, Xbox, Xbox One Chibok Só faltou um Play 5zinho Porra É, tá de máscara agora, vem Feira 9, hein Feira diferenciada Esse cara possui todos os jogos do mundo Todos E vamos ver se hoje o Dropzera vai tacar fogo em tudo Ou se vão tacar fogo no Dropzera Bora, Dropzera Só bora, hein Bora invadir a feira aqui E vamos ver o que vai dar, rapaziada Estamos chegando lá, ó Ave Maria Feira do Rolo pegando Vamos Bora Ave Maria Gostazito, obrigado pelo Prime, mano É nóis Deixa eu conhecer a loja aqui do meu amigo aqui Vê o que tem de bom pra nós aí Fala aí, meu patrão Belezinha? Ué, como é que tá essa força aí? Já vendeu o teclado? Ué Ué Tá meio aleatório isso, hein, mano José, olha o Tag Games depois A coleção dele é muito foda Tag Games Podemos ver, hein, mano Aqui a lojinha aqui, galera Você já vê que é diferenciado, ó Tudo arrumadinho Já manda lá no Discord, mano Quem tiver qualquer videozinho aí Manda no Discord Ó o BFzinho Coisa linda e parabéns pela organização Qualidade Olha como que os games Limpinho Game limpinho Crash Racer O que que é o... Como é que é o nome desse aparelho aqui? Meu... Pra mim é um Poli Station, entendeu? Certo Pra mim é um Poli Station dele Mesmo que eu vim do Poli Station, né? Vem só com o teclado pra dar um charme a mais, né? Sim Quanto você tá pedindo nele? Esse aí tá 100 reais Cara, legal Só pôr por 50 no outro vídeo Controle que você não tem? Não tenho Vou tirar aqui o cartil Que é tampinho em tudo aqui, né? Cara, bonitão o game, velho Dele você vai ter só a cabeça mesmo É, tem mil jogos na memória Ah, ele tem jogos na memória? Caraca, que foda, mano Caralho, que teclado foda Ele é o formato de um teclado Provavelmente deve ter algum jogo que usa O esquema de teclado de PC, né? Jogos educativos, né? E o teclado tem uma qualidade boa, mano Você vê que tipo, não é aquelas teclas xuxas, né? Muito louco Tem um computador desse aí Tem um videogame desse aqui Que é que nem Poli Station, né? Sim Que os jogos Que o nome do videogame é É alguma coisa 95 Se eu não me engano, cara Mas eu estou tentando lembrar Tem alguém errando de fundo O que ele falou? É alguma coisa 95 Eu tenho qualquer coisa de 4? Meta, bicho Que o nome do videogame é É alguma coisa 95 Se eu não me engano, cara Mas eu estou tentando lembrar o nome aqui Só lembrar quando eu voltar aqui Eu te falo É um evento de 4 É o mesmo jogo do Poli Station Display 2, né? Display 2, tá saindo quanto? Cada um Tá 0, né? Funcionando tudo Garantia, né? Garantia 3 mesmo O cara que compra aqui Ele sabe que vai chegar Funcionando, né? Super Nintendo, você não tem não, meu amigo? Funcionando por pelo menos 3 dias Não tem A Super Nintendo acabou Play 4? Esse aqui é o Só com a Mario mesmo Mario 1 e a Mario All-Star Esse aqui é o Mínimo que você faz Esse aí mesmo? Cara, se você levar ela aí Eu faço pra você 80 reais Você testa aqui na hora, né? Você testa na hora e tudo Hã? Você levar ela aí Eu faço pra você 80 reais Você testa na hora Você testa na hora e tudo O que? Não entendi É, ó Se você levar ela aí Eu faço pra você 80 reais Você testa na hora e tudo, né? Não entendi Minha última palavra não pode falar. Ah? Ah? Quando eu quero entrar, eu quero entrar... Ah? Ah? Não mexe no meu rabo não, senhora. Derrubando tudo. É. Eu quero ir já. Aí, rapaziada. Que o Dropzera show aqui... Ué! Tudo do nada! Que isso? Do nada, um monte de caranguejo na feira do rolo, mano. Hum, mano, chega aí, amor. Dona Maria veio caçadinho comigo hoje. Dá um ligue. Aí, do lado dessa barraquinha tem os Play 2. Vivo, mano. Cerveja! Quanto que é, amigo? Cerveja! Cerveja, amigo. E 24 com... 40 com uma dúzia. Que da hora, hein, mano. Isso aqui eu nunca comi, não. Como é que eu preparo um bicho desse aí em casa? Que doido, mano. Da hora. O cara sabe. Aqui é diferenciado, hein. Porque eu vou noutras feiras aí e não acho esse tipo de iguaria pra comprar, não. Muito da hora, velho. Como é que é o nome? Caranguejo mesmo? Caranguejo. Não tem outro nome, né? Caranguejo e esse aqui é o Siri. É que é parecido. Às vezes a pessoa confunde, né? Esse aqui é do Mar e esse é do Mano. Esse tá vivo também? Também tá vivo. Da hora, hein, mano. Parabéns, amigo. Obrigado pela atenção. Parabéns do chão vivo, mano. Rapaziada, esse comecinho que a gente tá passando aqui é só feira de fruta. Então, tô descendo lá pra bar fruta, né? Pastel e tal, calde cana e a caranguejo vivo. Sim. Tô descendo lá. É o caranguejo da Nintendo, mano. Pra baixo, galera, que lá embaixo fica a feira do rolo mesmo, tá ligado? Chegando lá, a gente tá com fogo em tudo, hein? Deixa o likezão se você falou por aqui. Já se inscreva. Que bora que bora, rapaziada. Vamos descer lá embaixo e vamos ver se a gente tá com fogo em alguma coisa hoje. Só vamos. Bom dia, patrão. Tudo bem, meu amigo? Opa, tá bom. Quanto tá o gamezinho aí? Hein? Gamezinho, você sai quanto? Mano, esse daí, ó. Do jeito que tá aí no estado aí, pai. Ah? Quero 80 contas dele. 70 contas pra fazer. Você sabe se ele tá lendo? Ligando, pelo menos? Rapaz. Você não... Você chegou a testar ele tudo ou não? Rapaz. Tá, vê aí. Cadê o Cleiton? Eu acho que não. Cadê o Cleiton? O Cleiton. Tem que ver com o menino, é que é dele. Ah, tá, entendi. Entendeu? Ó, cadê o seu pai, ó? Cadê? Caiu? Caiu? Qual coisa eu voltei daqui a pouco. Ele tá aí? Tá não? Tá. Eu tô aqui na feira aqui. Daqui a pouco eu passei, então. Tá bom, passa aí. Deixa ele voltar aqui. Nunca mais passou. Aí o... Nóis que negocia. Maturgia ali, ó. Valeu, meu querido. Boas vendas aí, hein? Obrigado, irmão. Um junto, irmão. Tá tudo bem, amigo? Beleza? Jogos de Play 2 aqui. Jogos de Play 2 aqui... São tudo original aqui, amigo? Não, só os pretos. Esses aqui que são gravados você faz quanto? Cinco e quatro cada. Porra! Porra! Meu Deus! Cinco ou só escolher? Caralho, hein, José? Faz a festa ali. Porra, eu ia estourar aí, mano. Nossa, mano. Tem de... É só de azul. Eu ainda comprei esse daqui, ó. Eu comprei esse daqui, ó. Tem de futebol aí, irmão? Dá um de futebol aí. É. Futebolzinho dois mil e... Trinta e um. Os caras são Jaguara. Quando eu comprei o jogo de Play 2, eles estavam... Igual isso aqui, ó. Na capinha, mano. Bonitinha. Aí eu escolhi o jogo. O cara pegou, tirou na capinha e deixou naquela de plástico podre. Vem, vem. Megazinho tá quanto? Mega 3 esse, né? Tá zerado. Os dois controles zeradinho. Eu te faço 220, né? 220? 220? Ele tem jogos da memória e tudo esse aqui, né? É. Todos os melhores jogos. Mega. Selecionado. Eu acho que é 80 jogos esse aqui, né? É. Só pegado aí. Tá bonitão, hein, mano? Descontrole inteiro. Vai ter um jogo? Futebol? Nada, é. Bombapete, União... É o mais atualizado que tem. O mais atualizado. Que porra é essa, mano? Olha lá. Colocou a foto do filho dele na capa. Leonardo Costa abriu. O que que é isso? Vai ter um jogo? Futebol? Bombapete, União... É o mais atualizado que tem. O melhor de todos. Vou ficar com ele, tá? Cinco? Também? Ou só usar a capinha que é cinco? Qualquer um. Qualquer um. Certo. Esses aqui de Xbox são... Meu Deus, mano. Olha lá. Bombapete, União, PI. Não sei o que que significa isso. 2021, o melhor de todos. Esses dois, mano, aqui. Esse é o original, mano. Mas é o tio dele. Faz cinquenta conto qualquer um de você, mano. Qualquer um? Vou dar uma olhada aqui. E aí, nego? Bom? Não deu pra me trazer hoje. Não, mas... Fez alguma coisa? Qualquer um cinquenta aí, rapaziada. Vamos... Eu tenho o do Play 3, mano. Ah, eu tenho o 3 só, mano. Putz. O 2 não tem? Nem pro Play 3? Do Play 3 eu tenho. Tem? Quanto que sai o do Play 3? Acho que não é o preço pra você, mano. Zero. Dead Space 2. Ele tá por aí, mano. Olha, jogador, hein? Então foi aí que ele foi escamado. Mas a visão é boa. A visão é de águia. Fechou quarenta um, pai? Um em cima da outra? Não, mano. Vem, pai. Quarenta e cinquenta. Então fecha cinquenta. Vem o jogo de brinde pra mim. Fechou aí. Aí, irmão. O que que sai? Aí você vai se negociar. Se a feira é do rolo, não é se ele fazer rolo. Entendeu, visão? Tô errado? Mostra a mídia pra você. Por favor. A capinha dele é original ou não? É do original, mano. Tem arranhão, nem nada. Certo. Tem arranhão. Joguinho de Play 4 tá como aqui? Cara, cinquenta safileira, oitenta, cem, cento e vinte aí, mano. Certo. Isso aí eu tava querendo jogar, né, mano? Joguei bom, hein? Porra, eu tava esperando o remake, mano. Dead Space 2. Será que vão fazer remake disso aí, irmão? É que fechou o estúdio, né, velho? Já era, mano. Ah, EA Games, seu show? É, filho. Faz tempo que fechou o Visceral Studios, caralho. Fiz até o BF, esse estúdio aqui, mano. Certo. Fechou, fiquei puto, mano. Filho que... Olha o papo dos caras. Véi, já era, mano. Ah, EA Games, seu show? É, filho. Faz tempo que fechou o Visceral Studios, caralho. Fiz até o BF, esse estúdio aqui. Verdade. Fechou, pequeno. Fechou, pequeno. Fechou, pequeno. Ficou triste. Fechou. Ficou de 50 aí, mano, pô. Ficou de 50 aí, mano, pô. Ficou de 50 aí, mano, pô. Ficou de 50, mano. Detroit, tá ligado? Home front, que ficou bom pra caramba. Certo. Ah, deflador do estúdio, né? Mas é mais top, né, pai? Aí fizeram a primeira, tá ligado? Certo. Fechou aí, vai jogar no Vasco. Mano, acho que por enquanto vou levar isso aqui, pai. Fechou, pai. Eu que agradeço, mano. A vista, um em cima da outra. Tem que ser, mano. Notas verdadeiras. Tem que ser, né? Tem que ser, né? Se não for. É um curso da hora aí também, cara. Aí, rapaziada, joguinho de Xbox aqui também, mano. Aqui tá recheado aí. É nóis, pô. Muita coisa aqui. Dead Space 3. Walking Dead. Farquai. 500GB? HDzinho. Ele já tá com jogos de Play 2 ou não? Não, não, tá zerado. Mas serve pra pôr OPL, né? Ah, caralho. Tem um OPL aqui também, ó. Esse aqui já vai com OPL? Não, mano, completo. Só não vai com jogos, né? Mas já tá com o OPL pronto. Só não tem o HD com jogo, né? É. Entendi. Memory card, nada? Não. OPL só me lembra o Carlos Henrique. Vai com o... Mas você tem pra vender? Junto? Tá, tudo junto aí. 150, completo. Com o... Não, sim. Com o OpenL, só não com o pendrive com jogo. Com o pendrive, eu falo. Você tem o pendrive pra vender junto? Não tenho, mano. Esse daqui não tem jogo. Eu tenho o pendrive aqui, mas ele é 8GB, mas não tá com nada. Também cabe pouco também, né? Também cabe a dois jogos, velho. Tá firmeiro. O controle tá quanto, Xbox? Cara, eu não testei esses controles, mano. Eu peguei esse daí e esse daqui, ó. Tá ligado? Tá. Testou nenhum dos dois? É. No estado eu tô pedindo uns 150 nos dois. Certo. Pra levar na sorte. Entendeu? Não? Fechou, então. Vou levar aqui o Dead Space e o futebol. Fala, meu amigo. Tudo bem? Controle assim sai quanto? Oi. Controle assim sai quanto, meu patrão? Geladeira, duas portas. Obrigado pelo 14. Deus velho, você tomaria o suco de WhatsApp? Sim, mano. Suco de WhatsApp. Sabor WhatsApp. Com gosto de suor. E então vai embora? A bateriazinha de baixo não vai ter não, né? Valeu, meu querido. E a música de fundo? Vamos continuar andando aqui, rapaziada. Que a feira tá lotada aqui, mano. Isso é doido. Faz tempo que eu não colo aqui. Feirazinha daqui é diferenciada. Tá cheio. Vamos ver se nós achar alguma coisa aí pra nós tacar fogo em cima da outra. Os carrinhos marmita. Skate, bicicleta. Vários... Pum, pui, pum, aí pra gente levar. Olha o achadinho. Bora. Vai aí. Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui nos joguinhos. Vai lá no RPG depois? Joguinho de Game Boy. Acho não. Spider-Man. Spider-Man de Game Boy. Tem bastante jogo aqui, mano. Como é que ele faz o esquema aqui pra ligar a TV, mano? Puxa energia. Ah, puxa energia ali do esquema ali, né? Ó, da hora, hein, mano. Aí ligar tudo aqui já era, né? Testa na hora também. Testa na hora, jogo, o que tiver aí pra testar, vai embora. Jogo de Super Nintendo tem mais aí, meu amigo? É, mesmo daquela hora, né? Deixa eu dar uma olhada nos jogos de Super Nintendo aí. Vai ter por enquanto só os que tá aqui mesmo, né? Mesmo banquinha do cara. Só que acho que outro dia, sei lá. Rapaziada, joguinho... É, acho que um dia antes é alguma coisa, né? É. É, às vezes ele pega alguma coisinha e traz, né? Não, beleza. Aí, rapaziadinha. Bastante joguinho. Vamos ver se tem alguma coisa boa aqui, ó. Super Tog Fight. Super Famicom. Super Battle Tank. Esse game aqui sempre tem, mano. Meio de jogo japonês. Super Battle Tank eu já vi várias vezes. NBA Live. Steel. Aqui é mais joguinho fraco, né, mano? Mais joguinho fraquinho. Jogo que ninguém quer? Até pelo local que ele tá aqui, você já vê que os joguinhos são fracos. Um joguinho bom que não é que é esse aqui, rapaziada, ó. Fire Power 2000. Que o Fire Power 2000 é um joguinho de nada. Desmerecendo o joguinho. Diferenciado. Se você estiver controlando esse carrinho aqui, meio que você consegue andar em diagonal. É muito louco. É tipo um shumup diferenciado. Esse jogo aqui, nem todo mundo vai gostar porque é bem difícil de controlar aqui o carrinho. Mas é um joguinho legal, mano. Fire Power. Essa parte 1 e a outra parte 2. Entendi. Super, né? Assitimos ao contrário. Playtronic. Da hora também. Tem uns joguinhos aqui, mano, ó. Do vinho de Atari. E é isso. Vamos dar uma volta na feira aí. Aqui os brinquedinhos são também ou não? É. Dá uma olhada nos brinquedinhos também. Você deu um talento nele também, né? Ele só tá com um rachadinho aqui, né? Ah, isso aí é de uso também, né? Drop Games importando com a música copyright. E no outro vídeo lá nem censurou as Playboy que apareceu. É. Foda. Antigo demais, né? É. É. Quanto que tá um bicho desse aqui? O pedido dele é 170, cara. Com controlinho. O cabo de imagem dele é o RF, né? RF. O RF já tá no canal 4 já, né? Canal 4. Nunca nem joguei um desse. Nunca vi na minha frente um desse. Ah, o tomadinho, né? O tomadinho deles é interno, né? É interno. E esse aqui vem com 120 jogos? 123 games. Cara, ele lê cartucho normal também. Ele lê também, já testei. Pô, pior que essa geração que tá nascendo agora, tipo em 2020, 2015, pra frente, mano, não sabe nem o que é um Play 2, mano. Play 2, e eu tenho certeza que até se o pessoal ficar adulto, vai ter bomba patch ainda no Play 2. Os japoneses é americano, né? Certeza. Ah, é? Qualquer região. Qualquer região. Esse aqui eu nunca... Pro japonês é quadradinho, tá vendo? Esse aqui eu já vi vendendo na internet, mas eu nunca tive ele, nunca usei. Eu sempre vendo ele, viu? Eu já vendi uns 8 videogames desse já, cara. Porra, cara. Cara, bonito, hein, mano? Já vendi uns 8 dele já, mano. Até hoje o pessoal não encamou, todo mundo gostou. É, eu vejo que a galera elogia mesmo. Você já tá pedindo 250, 270 na internet, viu? É, por aí mesmo. Aqui você tá pedindo quanto? 180, né? 180, né? 180, né? Vai... Jogo do Michael Jackson. Vai completinho. Um controle, né? Um controle... Cabinho em 123 jogos, rapaziada. Meguinha retrô. Mamba Pet vai pra Steam. Interessante, mano. Tá na hora? É, mano. Tá na hora, velho. R$15,00. R$13,00 qualquer um. Pode ser R$15,00? Deixa eu ver os bonequinhos aqui também, rapaziada. Depois eu vim aqui fazendo... A caçada dos bonequinhos. Só o pó. Pra lá... Pra lá já não é seu, né? Não, não. Bonequinho do Chaves. Quanto que é o do Chaves, bonequinho? Quanto? Cinco. Cinco, rapaziada. Você tira um PES desse aqui de R$20,00? Tem trocado pra tirar de R$20,00? Vê aí. Esses aqui... Não é original não, né? Não. Prensadinho, né? Vê aí se você tem trocado aí. Se não tiver eu vou comer pastel lá, eu trago trocado e pega aí. Dez, doze, quatorze. Dez. Mano, que jogo é esse aqui? American Shopper 2. Jogo de... De moto. Levar isso aqui pro meu irmão, mano. Futebol. Tem não? Não tenho. Você quer separar ele pra mim? Aquele baronho da pisadinha de fundo. Daqui a pouco eu volto e pego ele. Tá bom, fechou. Obrigado, viu? Tô procurando aqui o Dead Space 2. Era um programa de TV? Hum... O 3, quer dizer? O 2 já achei. É... Comprei o 2 lá em cima. Tô querendo o 3 e o 1. Porque se eu vou zerar o 2, né mano? Tem que zerar todos. Caralho. Você conseguiu arrumar aí, meu parceiro? Me dá um toque. Dead Space 2. 3, quer dizer. Isso aqui eu peguei lá em cima, só que o cara só tinha o 2. Tô atrás do 1 e do 3, tá ligado? Beleza. Vou ver se eu desenrola. De vez em quando aparece aí. Sábado que vem eu vou estar aí de novo aí. Da hora. Aí você me dá um alô aí. Olha aí, grava aí. Esse aqui. Just Cause aí, rapaziada. Muito jogo de... Play 4. O maluco é gamer de verdade, mano. Esse aí é raiz. Esse daqui é o Goralfor Ascensio que eu tava comentando ontem. Só que... A galera fala que esse jogo aqui é... Dos Goralfor é o mais ruim. É o mais ruim? É. É o mais ruinzinho de todos, é isso. Não sei se é verdade. Eu não posso afirmar porque esse daqui eu não joguei. Diablo... Esse jogo aqui é requisitado, hein mano? Segura aqui. Sacola aí. Vamos ver se nós achamos esse Dead Space 1 e 3 aí hoje. É o melhor? Diablo de Playstation 3. Esse aí não, nem joguei esse aí. Já jogou esse jogo aqui, amigo? Sim, sim. Top esse aí. Esse aqui eu tenho vontade de jogar, hein mano? Esse aí vale a pena. Nunca joguei Diablo, velho. Todo mundo comenta que é bom pra caramba e tal. Esse é top. Esse aí você compra o personagem do início. Vai jogando, vai upando ele. RPGzão. É o Action RPG, né? É o que chama. Mas é... É offline mesmo, vai embora. Offline. Que eu lembro que tinha um online também dele, não tinha? Tem a versão mais completa, né? Não sei se hoje em dia ainda funciona e se tem e tal, mas eu lembro que tinha. Tem carros ali, né? É verdade. É de Wii, eu acho. E ó, Xbox da Feb do Rato aqui do inscrito. Tocando fogo aqui também na feira, ó. Mas tá dando imagem. Tá dando imagem? Tá inteiro? Tá dando imagem isso ainda? Caralho. Caraca. Se pintar? Porra. Eu peguei ele, né? Meu amigo. Eu falei, vou vender no estado, coloquei embaixo. Aí a gente pegou esse outro aqui, eu falei, mano, vou testar pra ver como é que é. Quando você ligou... Cara, impressionante, rapaziada. Olha, ele pegou... Aqui ele vem dos games no estado, ó. Essa parte... Nossa senhora! Olha o Play 2 azul aqui. Esse aqui tá sem tampa. No estado. Caralho, mano. Olha isso. Os Nintendo amarelão. Debaixo aqui, tá vendo? Aí ele achou esse console aqui e colocou aqui embaixo também, sem testar e tudo, né? Aí depois ele pegou esse aqui completinho funcionando e falou, mano, deixa eu testar esse game aí. Testou, deu imagem? Imagem funcionando. Mas ele é jogo também? Então, a gaveta travada. Ah, tá. Vai ter que abrir ele... Talvez ele esteja lendo ainda. Esteja lendo. Capaz, viu? E a chance é gigantesca. Então, eu tenho uma carcaça inteira em casa. Aí eu vou fazer a troca. Você vai substituir? Deve estar lendo, pô. Isso daqui provavelmente o cara desapegou, sei lá, mano. É que tem gente que não tem apreço por games, entendeu? O cara desapegou de uma forma... Comeram! Nem liga pra arrumar nada, vai embora. Que da hora, mano. Aí você vai fazer o transplante lá? Você mesmo? Ou você... Você mesmo? Vai dar um talento nele? Limpe essas coisas eu consigo fazer. Cara, boa sorte lá. Espero que funcione, mano. Que da hora, hein, mano. Que da hora, mano. Controlinho verde ali. O que que fizeram nesse Nintendo, mano? Personalizado. Entendo aí, acostumizado. Vou ver o que você tem de boa aí, meu parceiro. Dá uma olhada aí. Você tem Super Nintendo completo aí, não? Tem. Aqui, mano. Mas eles tem os controles de tudo? Os controles, os cabos de ligar, por favor. Claro, eu tô procurando aqui o Dead Space 1 e o 3. Eu peguei esse 2 ali com o rapaz ali. Esse daí eu não tenho, esse não vou ter não. Vou ver se eu acho ele hoje na feira aí o 1 e o 3, tá ligado? Vou dar uma olhada aqui, tá? Você só encosta pra cá, né? Eu vou na do Vilamara também. Oi, irmão. Primeiro, irmão. Da hora, meu parceiro. Agosto. Como é que você tá, G7? Tacando fogo em tudo aí? É nóis, irmão. Satisfação, porra. Toda minha. Por que você não me avisou que quer vir pra cá? Cara, eu vim de último minuto, mano. Porque amanhã eu não vou conseguir na feira de domingo. Aí eu falei, pô, não vai ficar sem conteúdo lá, tem que... É. Eu só acho uns games lá na Praça 8. Caraca. Aí eu bati aqui, pô. Trazer um presentinho no céu. Esquenta a cabeça não, pô. Tudo bem, amigo? É, ó. Descionando liso, hein, mano. TVzinha de tubo. Travadinho, ele. Destravado? Ele tem... Vou passar pro seu lado. TVzada. Ele tem entrada A-Z, né, mano? Os Xbox, eles vêm com tudo com entrada A-V, né? A-V e a HDMI. É uma característica... O Play 3 tem também, na verdade, né? Aquela saída componente e tudo mais, né? Só não dá pra aparecer na câmera. Dá uma liga. É, por causa do elevador, né? TV de tubo, né? Que jogo é esse aí? Marvel. Marvel vs... Versus Capcom ou não? Qualquer. Aqueles de aventura. Marvel. É, ó. Pega no jogão. Marvel vs Capcom 3, rapaziada. Direto da feira, rodando liso. Da hora, hein, mano? Cara, que bom que você testou o Xbox lá, hein? Ainda bem que eu testei. Olha, eu vendeu por 30 contas aqui, ó. Acho que o rapaz quer falar com você ali. Fala aí. Pode falar lá. Eu vendeu por 30 contas aqui. O cara pra ele falou quanto quer, 30 contas. Caraca. Aí a mulher fica assim, ah, não quero não. Você falou, deixa eu testar isso aí. Deixa eu testar essa porquê. Ela foi pra lá, na hora que eu liguei na tomada... Imagem, som, tudo. Meu, amigo. Bonitão, bonito. Você nem acreditou. E aí, você mesmo? Da hora, hein, mano? Não, o videogame em si não ficou bonito, costumizado, né? Parece que pintaram com tinta guache, mano. Tinta de escola. Assim, a pessoa que fez isso aí teve uma criatividade legal, né? Se fosse num papel, isso ia ficado bom. Mas no Super Nintendo é foda, né, mano? Porra. Mato o bicho. Realmente, mano. Tipo, porra. A pessoa que fez isso aí, manja do que faz mais fazer isso no Nintendo, mano. Ah, você que perguntou? Da live lá? Da hora, hein, mano? Pô, satisfação, mano. Legal, velho. Você que perguntou se eu ia vir aqui na feira ou não? Cascando, só um porra. Na praça 8. Direto, rap... É que eu já vim aqui. Alô? A rapaziada pergunta lá, cadê você na praça 8, Guapzeira? Hoje eu... É isso.